Salve galera, beleza? Eu sou o Chão trazendo mais um vídeo pro canal Lembrando, deixa o like, inscreve-se no canal se não for inscrito E ativa a sua notificação que você tá ajudando bastante o canal Virando membro, mano, o membro guest Eu te aceito no Roblox Entra no Google, no Discord, tá na edição Segue no Instagram e no Twitter, mano Ó, tem tudo aqui Ah, lembrando, se você quiser ganhar Roblox, graças Você tem que ser inscrito, deixar o like, ativar o sininho Comenta o nick aí embaixo, aí nos comentários E pede pro seu amigo comentar o seu nick E você vai ter mais chance de ganhar, beleza? Agora eu só tô tentando lembrar de onde eu tirei esses 3 Robux Porque esses 100 Robux que tá na minha conta Foi do negócio lá do item do Toak Agora esses 3 Robux aqui, eu não sei de onde veio E nesse vídeo eu vou tá explicando pra vocês Porque ainda não chegou aquela cabeça de gato Então, deixa o like, vê o vídeo todo Que no fim vai ter Robux, graças Então é isso aí, bora pro vídeo Parei, bora Pra quem não sabe, tá chegando um evento do Lil Next no Roblox aí Mas eu acho que não vou tá falando dele nesse vídeo Vou tá falando sobre o item do gatinho que tá aqui do nosso lado Assim, aquele gatinho Mano, tá vendo aquele gatinho ali que vai tá chegando pra nós? E eu já vou tá explicando pra vocês Porque não chegou ainda Ó, ó, ó Enquanto eu não tiver explicando Minha skin vai tá aqui dançando Ó, primeiramente os itens são lançados no Roblox Que são confirmados lá no próprio catálogo Eles podem afalar esse código Só pode ser inserido com um código promocional Com o tempo inválido Não, viagem que tem um cara aqui segurando o negócio aqui E no Roblox, mano Tem certas revistas Mano, se eu me lembro direito o que eu vi lá com o Marcelo É umas revistas de Toy Codes Eu acho que é Toy Codes, né? Assim, pro item lançar, mano Tem que chegar a revista E ainda não chegou a revista do Toy Codes ainda Que quando chega a revista Chega vários itens lá do código E vai chegar o promocode junto Pra quem não entendeu Porque eu explico mal ou tudo errado Assim, eles vão lançar uma revista E nessa... Eu não sei a data Mas nessa revista vai vir junto com o... A revista vai vir com o código Dessa cabeça de gata aqui Mano, essa cabeça de gata aqui do meio Aquela cabeça ali é bem topzão Que vai ser pra nós de graça Mas você vai lá e colocar um código E pum, pegou o item, mano GG E se você quer pegar o item, mano Você tem que deixar o like E se inscrever no meu canal aí embaixo E ativar o sininho de notificação Que você vai estar ajudando bastante o canal E virando membro Eu vou te aceitar no Roblox Coloca o cara que dá sério comigo Mas é isso aí, mano Vai estar chegando esses itens aqui, mano Eu já mostrei todos esses itens aqui Em outros vídeos pra vocês Esses daqui são do evento Lil Neck X aqui, ó Tá vendo? Essa máscara, mochila Óculos Mano, tem muita coisa aqui Provavelmente... É mesmo, provavelmente não Ele vai estar chegando Só que não teve a data ainda Pra nós Desses itens aqui Que vai estar chegando Mas já tá aí, mano Tá lançando? Até agora o Marcelo Não colocou o outro antro aqui Porque eu acho que não tem como colocar ainda Também tem o RB Battle, mano O RB Battle, mano Ó Vocês tem uma ideia? Eu acho que eles já estão gravando As apresentações do RB Battle E lá no próprio Twitter Eu acho que é... Eu acho que é isso mesmo Lá no próprio Twitter Eles já estão colocando já Os participantes do RB Battle Lá no Twitter tem meio que um negócio Mostrando os caras, mano Depois eu vou tal dando Uma olhadinha direito E se for preciso Eu trago um vídeo pro canal Mostrando para vocês, mano Ó, tá vendo? Tem muito item aqui Do RB Battle, mano Mano, ó as três espadas aqui, ó Pra quem não sabe Essas três espadas juntas aqui Formam o RBB Que dá o significado De RB Battle, mano Ah, e tem esse Promocode Também vai estar chegando no Natal aí Provavelmente esse daqui Também só vai ser lançado Quando vir uma revista, mano Assim que chegar a revista Pode vir esse aqui Só que a próxima revista Que vir lançada Vai estar vindo Esse Promocode aqui, mano Promocode do gatinho Que todo, mano Todo mundo quer esse Promocode Ih, ficou de longe, ó Caraca, velho Mas todo mundo quer esse gatinho Esse aqui também Não tá tão hypado Igual esse aqui Mas, mano Esse aqui vai ser muito top Tomara que chega logo aí Pra nós estar pegando ele de graça Ó, mano Vai estar passando umas partes Do RB Battle aí Não é a print É porque Essa parte que eu gravei Tava... Mano, o mapa É muito largado Então eu deixei meio que parado Mostrando pra vocês Mas tá lá o nome RB Battle Ali tem umas cadeiras Brancas ali na frente Ali são onde eles apresentam, mano Mano, muito topzão O mapa Eu queria estar dado uma olhada direito Aqui O mapa era... Mano, o mapa era... Mano, mano O mapa era lagado pra caraca E o PC do Xiaozinho Não aguenta essas coisas E uma coisa legal no mapa também, mano Que lá também tinha um troféu do Blocks Award Mano O troféu de... É, o troféu de prata Acho que era esse aqui mesmo Um troféu de prata lá do Blocks Award, mano Muito topzera também E aqui, mano No Twitter oficial do RB Battle Aqui embaixo Já tem aqueles os códigos Ok? 1, 1, 0, 1, 0, 1 Essas coisas aqui E aqui embaixo Já tem aqui, mano Tem o negócio dos não finalistas Que ela trazia para o Fortaleza Nosso próximo anúncio de convidado É um finalista da... É... De retorno da primeira temporada Então essa menina aqui Também participou da primeira temporada E não tem só ela, mano Mano, tem muito aqui, ó Tem esse cara... Esse cara aqui Esse aqui é novo Esse aqui provavelmente não... Não participou do outro E é só, mano Tem que ter um bag aí, mano Tem que ter um novo desafiador Abordagem aqui, mano Esse cara aqui, ó O PT, que é o nick dele Do Roblox Próximo anúncio convidado É... Convidado é amanhã, mano Então acho que todo dia Vocês estão lançando uma pessoa aqui E eu vou mostrar todos para vocês A próxima aqui É essa mulher aqui, mano O bom que eu vou mostrar para vocês, mano Você já vai ter em mente aí Uma pessoa que você vai voltar Mas eu queria que tivesse um BR Para estar disputando aí Esse negócio para os brasileiros aí, mano Brasileiro tem que ganhar alguma coisa no Roblox Essa aqui é a próxima mulherzinha Se você quiser ver também Sem ser pelo meu vídeo Você vai aqui no próprio RB Battle E vocês vão descendo aqui embaixo, mano Ó, tem GFX Mano, esses caras... Nossa, Deus Os caras fizeram GFX para o RB Battle, doido Mano, olha que top ficou Essa daqui... Não, essa daqui... Nossa, Deus Essa daqui ficou top, doido Já precisou os caras colocar essa no jogo Mas eu acho que eles vão colocar mesmo Deixa eu só traduzir para o português aqui Mano, cadê o negócio de traduzir português? É, pelo que eu vi aqui Os caras só fizeram e mandaram para eles Não foi nada confirmado Se eles vão colocar no jogo Mas, mano, muito top Estou mostrando para vocês aqui Isso aqui é meio que uma... Ah, isso aqui é uma... É, não é meio que uma banner É uma banner Esse aqui é meio que foto para colocar no jogo E esse aqui é meio que capa do jogo Para quando a pessoa clica Então é isso aí Vamos lá dar Robux grátis para vocês Deixa lá, escreve no canal se for inscrito Ative a certificação Então vamos lá Beleza, se você quiser que mande os Robux para a sua conta Você entra nesse grupo do Roblox aqui, ó Família FX Lembrando que tem uma loja aqui, ó Tem muitas camisas Você vai clicando, passando assim, mano E lá, mano, lá tem muita camisa Se você puder comprar uma camisa aqui Isso já está ajudando bastante Eu passei tanto que não está nem carregando aqui, ó A camisa do Egg Hunt Tem na taxa panda, pipoca O gato galáctico Então é isso aí Vamos lá dar o Robux grátis para vocês Mas beleza, mano Bora aqui selecionar dois ganhadores aqui, ó Selecionar dois ganhadores Misturar os comentários aqui E bora ver quem vai ser os dois ganhadores Tomara que seja um menino, uma menina Mano, eu torço para que um dia seja um menino, uma menina Para aparecer de primeiro aqui E os dois estiverem no grupo Oh, Lari, mano Lari todinho Não, pera, Lari Ah, muito dá, mano Mano, maninha, muito obrigado Mas se você comentar seu nick aqui E, mano, velho Olha o fogo aqui 102 já comentaram Aê, mano, aê, mano Você foi top Você foi um dos primeiros a comentar Aqui, ó Comentou o nick aqui, ó BL Games Mano, sempre quando você for comentar uma coisa sobre o vídeo Você comenta seu nick também Para você estar ganhando Robux grátis Porque ganhar Robux grátis é muito bom Então esse aqui, ó Primeiro ganhador Vamos lá pagar o próximo Aê, já paguei o Gabriel Pode ir na sua conta que vai estar lá os Robux Bora ver aqui A Joyce Joyce E o nome é Matheus Provavelmente ele deve estar na conta de algum familiar dele Normal, mas bora ver aqui, ó Matheus Pimenta Bem Aqui, ó Tá no grupo Já vai receber os Robux Então é isso aí, mano E se for os dois ganhadores Para estar ganhando Robux grátis é bem fácil Você tem que estar inscrito no canal Deixar o like E ativar o sininho de notificação Para sempre quando eu postar o vídeo Você já vem Assiste o vídeo todo E comenta seu nick Lembrando que tem que assistir o vídeo até o fim Para você estar ajudando bastante o canal E se você quiser ajudar mais o canal Você clica em membro E vira membro Qualquer uma Você vai estar ajudando bastante E vai fazer parte da família FX Lá no Discord Então é isso aí Valeu Falou É nóis Tamo junto E tchau E aí E aí E aí